O que é que é que é que é isso aí? Vai te arrumar uma letra maiúscula aí? Ah, sim! Como é que eu faço isso? Preciso de uma biblioteca! Preciso de uma biblioteca! Posso tirar essa aqui daqui? Posso tirar esse daqui daqui? Posso tirar esse daqui daqui? Então, a biblioteca que me permite transformar uma letra maiúscula em cruz é a biblioteca de type. Então, eu tenho que colocar em cruz. Eu não estreme sempre... ... 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 Mesma coisa, use esse peito, e isso aqui abre o chá. Se eu vou trabalhar com letra, eu vou usar chá, ok? E vou colocar a luz dela, letra contínua. Agora eu vou ver que a minha letra é igual... Vou colocar uma letra aqui. Vou colocar a letra. M, maiúscula de mila. Não vou colocar a arca, vou colocar aquele pequenininho aqui. É embaixo da arca, não tem? Vem lá, moleque. Vem? Ah, beleza. E agora, se eu vou ter uma letra maiúscula, eu quero colocar ela em minúscula. Então, da maiúscula para a minúscula, eu vou usar... Ô, Zé Carlos, vamos lá. Lauer, L-O-W-R. Da minúscula para a maiúscula, tu? Aper. Aper. Porra, é para cima e a outra é para baixo. Então, eu vou colocar letra, esse é... E agora eu vou colocar aqui. Letra... É igual... Aperto não, não é vertas. letra, pontilíris. Mas tem mais? Aperto não, não. Não, não é? Aperto não, não, não. Aperto não. Letra, pontilíris. Menor, menor. Menor, menor. Quem é? Pontilíris. Olha, eu vou colocar, aqui eu não vou colocar uma luz, que ele vai transformar em luz. Eu agora não vou querer pegar aquela luz, que ele vai mostrar de novo. Então, eu vou dizer que letra é igual a sua alfa, letra, o de mil, cal, letra, menor, menor, 20 minutos nos Corel, MDS, vou dividir. Fechei em palco. Vou dividir. Fechei já. Rolou. Não, venha. Não venha a poder e depois KBS? Olha. Ok.